Eu acho que este ano temos um conjunto de muito bons trabalhos. Acho que há um grupo de trabalhos que ganharam ouro, que me parecem muito bem pensados, muito bem executados e muito relevantes. Portanto, eu diria que, não vou dizer que concordo com todos os outros atribuídos, mas acho que a maioria está muito bem entregue. O que é que é preciso para ganhar ouro no CCP? Bom, eu acho que é preciso estarem reunidas por três condições. A primeira é talento criativo. É preciso algum talento sempre para trabalhar nesta área, para comunicar, para ter ideias, para encontrar soluções criativas onde mais ninguém as via. A segunda é coragem. Acho que não há grandes ideias sem algum risco. Portanto, é preciso coragem para arriscar, arriscar fazer diferente dos outros. A terceira, acho que é a condição mais subvalorizada na nossa indústria, sinceramente. Acho que é tempo. Acho que é preciso tempo para estudar os problemas a fundo. É preciso tempo para fugir às soluções óbvias. É preciso tempo para ultrapassar as ideias que não valem nada. Depois aquelas que valem shortlist. Depois as outras que valem bronze. As que valem prata. Para chegarmos às ideias que valem ouro. E quando nós gostamos desse tempo para chegar a essas ideias que valem ouro, acho que depois é preciso tempo para as executar na perfeição. E portanto, quando há talento, quando há coragem e quando há tempo, eu acho que há mais probabilidade de ganharmos ouro. Este ano, na categoria de publicidade, há três ou quatro projetos que se destacaram. Eu tendo que escolher, provavelmente, aquilo que mais me impressionou foi o filme feito para a Zip. Acho que é uma bela ideia. Aparentemente simples, mas provavelmente muito difícil de produzir. Mas é uma ideia arrojada, que está muito bem executada, muito bem feita. E portanto, dou os parabéns a quem a criou, a quem a produziu, a quem a aprovou. Acho que para além de criativamente ser muito interessante e resultar num filme divertido, a mensagem que passa é muito inspiradora e muito relevante. Me parece ser um dos pontos onde, às vezes, nós vemos projetos que são exercícios criativos muito válidos, mas cuja relevância depois fica sempre um bocadinho aquém. Então, eu acho que neste caso concreto está tudo certo e, nesse sentido, acho que é um forte candidato a ganhar prémios internacionais. E isso é importante para a nossa indústria. É importante para promover a publicidade portuguesa. É importante para puxar, para aumentar a rasquia, para nos obrigar todos a fazer melhor trabalho. Portanto, estou muito contente. É muito inspirador ver um bom trabalho assim. E foi aquele que, confesso, mais me impressionou neste júri. Foi um ouro consensual. Eu acho que todos no júri gostámos deste trabalho. Aliás, há outros. Há outros, obviamente, muito bons, mas este, confesso, foi aquele que mais me impressionou. Música